Olá pessoas extraordinárias, estou começando agora a sua live e vamos para mais uma live aqui de Freerim. Hoje a gente tem que passar na academia de Raya Lucarea. Precisamos passar em Raya Lucarea, não tem jeito, não há o que fazer. E para a gente entrar a gente precisa do medalhão para entrar. E eu acho que ainda não tenho. Não tenho, não tenho a chave de pedrilhante. Vem cá. Parabéns. Então é por aqui. Bora, vai ficar com o dragão. Vamos lá para a gente ir por aqui. Acho que se der a dragão dá para a gente enfrentar, gente. Eu acho que sim. Não que a gente precise. Vamos lá. 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 Opa Ih, rapaz Ai, não, não Opa Oi Será que não tem? Pronto, a chave pedreliante da academia E agora a gente entra Agora nós estamos dentro Não lembro nem quantas unas eu preciso aqui As quatro companheiras comunitam Olha, já temos mais que o suficiente Mas temos algumas coisas para fazer aqui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui são esses demônios com presas, um ser do suporífero, flecha do sono, é bom saber que ele fica aqui para eu dar uma olhada depois com o suro. Tchau. Aqui tem mais um. Tchau. Poxa. Delícia. Muito bom. Tchau. 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 O que é isso? Eu acho que é esse corpo mesmo Exatamente, o pergaminho da Casa Real Entrega pra Selen, pra ela dar uma olhadinha Vamos ver o que ela vende pra gente Se não me engano tem uma magia bem boa aqui A família de raio ocariana era líder da academia de raio ocariana, interessante Essa é a falange de laminante, se não me engano Não, a fatiadora cariana Essa aqui a gente já tem Esse aqui é a arma do estudioso Vou encantar a arma na mão direita A falange da laminante A gente já tem uma até melhor Não era isso que eu tava procurando não Mas tudo bem Bora lá Volta pra raio ocaria A segunda magia de gravidade tá aqui Por isso que eu quero pegá-la Como a gente sabe, esse nosso cajado Ele é um cajado muito bom pro início do jogo Mas que ele acaba ficando mais fraco A medida que a gente vai usando A gente vai passando de nível Porque ele tem um problema de não escalar Ele não pode receber upgrade E aí nisso a gente fica muito prejudicado Tinha uma coisa pra gente fazer aqui Acho que era só Pra marcar mesmo E a gente não passou de nível Acho que tudo bem Não, 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 não Não, 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 não Por isso que a gente não vai ficar aqui muito tempo Porque esse pessoal é muito resistente com a gente Então eu não tô com nível baixo de inteligência Tô com o quê? 43 de inteligência Ainda assim miserável Suportou pra caramba Suportou pra caramba E aí O que é isso? É importante a gente ver, esse é o lugar que mais tem magia no jogo inteiro, mais tem feitiçaria no caso, né? A gente precisa ver aqui, não tem como a gente não ver. Bora alugar essas almas, essas runas. Alguém morreu bem aqui agora. Pode ser que eu morra? Pode ser que eu morra. Esses bichos aqui são bem agressivos e são agressivos físicos. Do esquerda eles são bem rápidos. Além de muito resistente à magia. Não tem que ser que eu morra. 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 Corre, 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 corre. Tô tão perto. Morri. Delícia. Bom demais, bom demais, gente. Bom demais, gente. Não, agora quase morri. Ai. Não, agora quase morri. Não, agora quase morri. Bem mais simples. Bolso da gravidade. Não, agora quase morri. Não, agora quase morri. Não, agora quase morri. Ótimo. Não, agora quase morri. 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 Tchau, tchau. Tchau. É só por trás, é possível abrir desse lado, beleza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Talvez eu falar que o jucariano seja melhor. Ok, precisamos de mais espaços para magia. Vou ficar testando o posto da gravidade agora. O posto da gravidade. Puxa os inimigos. Não sei se eu vou querer puxar, não. O que eu estou fazendo aqui é que dá para a gente andar assim. E não dá para a gente usar essa magia quando a gente está no canal. Muito horrível isso. Ah, dá para... É, ela é mais rápida que afunda. Isso, com certeza. O pessoal também é bem resistente. Imagina. E aí O pessoal. O pessoal. Vamos ter que vir por cima Vamos ter que vir por cima Que susto Achei que era inimigo, pensei pronto, é por isso que tem tanta gente morta Morri? Morri 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 O que é isso? Eu acho que o que faz o pessoal morrer muito antes dessa parte é justamente a dificuldade de andar aqui com o cavalo, né? Acho que temos aí de quem pode andar aqui de cavalo de boa. O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sem algo adiante, ótimo. Me trouxe. Vamos lá. 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 Um segundo a gente vai encontrar justamente o Blythe aqui, nessa região. Sei que aqui tem vários inimigos, mas eu acho que não tem nenhum que a gente precise enfrentar exatamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A coisa que a gente precisa fazer nessa região, além de controlar Black é claro, é o de acender as tochas para enfrentar um chefe que para a gente é importante que a gente vence, ele dá um talismã aqui muito bom para mago, para quem vai usar FP de forma geral. Então toda vez que a gente acende, olha essas tochas desses lugares, uma tocha acesa para que a gente possa acordar o chefe. Então achamos um mapa, é esse chefe aqui. Tem dois deles, a gente vai procurar os dois. O que acontece, o talismã que esse chefe fornece quando a gente troca a memória dele, é um talismã de... É um talismã que a cada inimigo derrotado, ele fornece, acho que 15 pontos de FP. Que para a gente pode ser muito, especificamente quando a gente está usando o calhau para da cliente, que a gente às vezes só vai precisar de um ou dois tiros para conseguir vencer. É mesmo fera. Tchau. 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 Eu acho que aqui dá. Não vou morrer não, bora voltar para o que vai seguir. A gente precisa de quantas rumas agora. 17 mil. Filhão, você já almoçou, ou já jantou. Caranguejo safado, vai estar aqui. E aí. Essa é a terceira. Nem vídeo a gente vê. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Tem sabão. Tem sabão. Tem sabão. É por aqui mesmo. Tem oito ali em cima e eu não lembro exatamente onde ficam todas as magias dessa região. Tem que eu acho que são só duas. Mais uma graça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não pode. Larinha, não pode, Larinha. Aqui é o fio. Lará. Não pode, Lará. Papai. Papai está jogando. Cuidado, cuidado. Vamos lá. 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 Acho que agora teremos sementes suficientes para mais um fasco. Acho que sim. Vamos lá. 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 Eita, poxa, esqueci desse lugar. Eu acho que aqui. Olha só. Vamos lá. 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 Acho que ele quer outra magia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nenhuma graça aqui. Vamos lá. 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 E agora por conta disso, porque agora tem uma aura. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Ah, é que é um scroll? Muito bem, eu vou ter certeza de que nunca perder essa inqui... Bem, bem, Celavus não é um nome que eu nunca queria, mas tudo bem. Bem, eu vou te ajudar, meu... As estrelas alteram a fate da Karrion Royal Family... E a fate da sua mistress, Rami. Mas há muito tempo, General Radan desafiou as consteladas... E agora ele é a força que repulsa as estrelas. Se o General Radan morrer, as estrelas continuam os movimentos. E assim também... A nossa arte traz sobre o que é o nome Glimstone Golden Amber. Por que a Glimstone não deveria ser Glimstone Sorcery é a estudia das estrelas. Um fato que a gente perdeu. Umas três mil alminhas... O que acontece se doer... Você conseguiu muito bem. E vamos abrir seu cardio Reaver de novo, falar com Blight! O que é isso? O que é isso? Parece que eu vejo mais o lote de magia já. Esses são quantos mesmo? Dezessete. O que é isso? 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 Tem que descer aqui. O que é isso? Nem sabia o celular Eita Eu não lembro mais como é pecado ali não Não lembro mais não, não lembro mais não E eu acho que o que eu gostaria de encontrar O outro chefe Ele não é por aqui, eu acho que primeiro eu preciso ir para a Nocrom O que Vai fazer com que nós Eita poxa na garganta Precisemos Ir ao Ao festival Em Kylid A gente não foi em Kylid ainda Não, já foi Esse talismã que eu estou usando hoje ele é de Kylid É, eu acho que é essa parte aqui do céu para a River Eu acho que é essa parte aqui Eu acho que é essa aqui mesmo Assim como a gente tem um santuário aqui A gente tem um outro aqui E ele fica lá em cima Só a gente descendo por Nocrom Depois de enfrentar O queridíssimo Do Adam Ok Então tá gente Vamos fazer o seguinte A gente vai deixar isso para a próxima live A gente vai continuar aqui em Kylid Justamente para Enfrentarmos o Radan Na próxima live Como a gente já estava esperando mesmo Que o Radan fosse ser enfrentado Antes Da Da Como é lá Da nossa Não é uma linha Ixi, agora foi embora o nome É Da nossa feiticeira da lua Mas É a vida Ok Então gente Muito obrigado por assistir vocês Foi muito bacana E a gente continua Na próxima live Um abração para vocês E tchau tchau